Olá pessoal, quando a gente fala de espetinho, que vem a cabeça? De carne, de queijo, coalho, que aliás é uma delícia, de frango, de linguiça, mas que tal a gente fazer um espetinho de peixe? Quem vai ensinar a gente é o André que tá aqui do meu lado. Tudo bem, André? Tudo bem, e você? Tudo bem. É facinho de fazer e fica muito gostoso, né? Sim, o pintado é uma boa opção pra quem quer comer algo leve, saudável e também muito gostoso. A gente vai começar temperando o peixe, mas detalhe, não é só o peixe não. A gente tempera também todos os legumes, não é isso? Exatamente. A gente pega sal a gosto, tem que ser sal grosso, tá? Uma base pros temperos. Orégano e você pode pôr até uma quantidade considerada de azeite, porque é ele que vai molhar o tempero, tá? Misturar os ingredientes. Misturar. E aí a gente vai usar cebola. Detalhe, a cebola tem que ser cortada em cubos, tá? Então a gente põe duas de cada. Aqui. A gente vai pôr dois pimentões. Isso pra fazer um espetinho. Um espetinho. Tomate cereja. A gente vai pôr nas pontas do espeto, tá? Abobrinha. Lembrando aqui que a gente pode também trocar por uma opção mais gordurosa, que é o bacon. Uma delícia, viu? Dá pra gente brincar com esses legumes aqui, né? Exatamente. Não precisa ser necessariamente os que a gente tá apresentando pra vocês. E aí, por último, o pintado. Então a gente pega aqui uma quantidade. E aí sim, você pode brincar com eles, ó. Tempera bem. Besunto mesmo, né? Então a gente vai começar aqui com o tomate. Vamos pôr uma de pintado. Cebola. Assim. Vamos pôr uma abobrinha? E aí põe também. Legal. E aí vai alternando esses ingredientes no espetinho, né? Exatamente. Vamos pôr mais uma de pintado. E fechar com mais uma de pimentão. E fechando com o tomate cereja. Olha como fica colorido, gente. Fica bonito, né? Fica bonito. Vamos agora levar pra grelha, né? Vamos lá. Aqui é super simples, tá? E aqui é rapidinho, né? Cinco minutos de um lado, cinco do outro. E já tá pronto pra degustar. Enquanto isso, gente, vamos fazer um molhinho? Bom, primeiro você vai utilizar maionese. Então você pode despejar aí por volta de quatro a cinco colheres. Vamos pôr um pouquinho aqui de manjericão. Seco, né? Seco. Açúcar a gosto. Não é sal, é açúcar. Por que você coloca açúcar aí? O açúcar, ele vai casar bem com o limão, que é o próximo ingrediente. Tá. E por último, pode botar bastante limão. Vamos misturar. Esse é o ponto? É o ponto, tá? Vamos mostrar pra gente. Pra ficar uma espécie de um molho mesmo. Cinco minutinhos, tá na hora de virar, né? Exatamente. Lembrando, Roberta, que dá pra fazer também na chapa. Caso alguém não... Ah, na casa. Exatamente. Pronto. Opa. Depois de mais ou menos dez minutinhos, e tá pronto pra ser servido. Vamos lá. Estão servidos aí? Gente, ficou muito bem temperadinho. Nossa, e como combina peixe com legumes, né? Isso. E fica gostoso. Exatamente. André, muito obrigada pela receita, viu? Curti bastante. De nada. Uma dica interessante. Então, pra fazer esse fim de semana, ó. Que tal? Beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti